Tem mulher de todo tipo Mulher bonita, pode crer que eu tô na roda Mulher bonita é um perigo Mulher bonita é um veneno Mulher bonita é fora de sério Mulher linda e carinhosa É essa aí que eu quero Minha mulher é bonita do jeitinho que eu sonhei Com ela eu sou feliz e ela é feliz também Tem um corpo de modelo, gosta de andar na moda Provocante muito dela, sair na rua com ela não é fácil Minha mulher é fora de sério Mas sabe me dar carinho É isso aí que eu quero Eu ponho fé no meu taco e nunca passei batido Ela tem tudo que eu quero e o que ela quer tá aqui comigo Sou bom mas se for preciso Também sei virar uma cobra Por ela eu viro bicho a pronto Maior repulisso e pra me segurar É fora de sério Ela nasceu pra ser minha e é assim que eu quero Música Música